Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Samara, somos do canal Juca e Família. A Larinha está dormindo, o Paulo e a Bela estão na piscina. E hoje é dia de dar tchau. É, hoje a gente vai embora daqui e aí a gente vai mostrando pra vocês aí, tá bom? Ó, o pessoal tá descendo na boia ali, ó, na boia cross. E o menino Juca está aqui. Olha esse povo como é animado, eu não aguento, não. A pessoa tá pescando já cedo, tá pescando os peixes pro almoço, né, Rosana? Não, tô tentando. Diz ela que tá caçando pedras preciosas. Aí as netas vai tudo atrás, ó. Pensa o gelo que tá essa água, não tá não? Tá. Ai, coragem. Já pega o peixe congeladinho, já aguarda pra levar. É, já tá pronto, né? Podia vir limpo também, né? Também. Queria mais nada. Né? Ó, aqui o pessoal acabou de tomar café. A Deise já está desmontando as coisas dela, a barraca, pra ir embora. Ó, nosso amigo Macedo aqui também já tá desmontando. Então, pra agilizar o processo na hora de ir embora. Agora é a hora trabalhosa. Eu vou pegar minhas coisas aqui, que hoje eu tomei café só nos vizinhos. E vou ir lá no Juca, lavar as coisas e arrumar a cama. Alguns momentos depois. Ó, aqui o pessoal já desmontou toda a barraca. Então é isso, meu povo. Daqui a pouco a gente vai almoçar pra partir. Ir embora. É, pegar a estrada. Pessoal, eu vou mostrar agora aqui pra vocês uma casinha bem bonitinha. Charmosa. De, é, charmosa, né coração? De um pessoal que é nosso vizinho de cidade. Eles são de Jundiaí e a gente é de Tupeva. Somos vizinhos. Vou mostrar aqui pra vocês que tem um desenho aqui bem legal, bem bonitinho. É uma Kia Besta, 93. Eles já pegaram com esse teto alto. Ó, que bonitinho. O nome deles é o Rodrigo e a Bárbara. Rodrigo, fala pra gente aquele desenho, né? Aquela arte já veio? Aquela arte quem fez foi a dona Bárbara. Mentira! Mentira! Essa é a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? E esse? E esse menino aqui, gente? Esse é o Bug Nelson. E esse menino? Bárbara, conta, como que foi aquela arte ali? Ah, eu fiquei inspirada. Comprou a cara. A gente pegou um canetão mesmo e fez um desenho. Mentira! Pra não ficar tudo branco. Sim. Pra não ficar tudo branco igual o Juca? Ótimo, eu adorei. Pessoal, dá licença que eu vou entrar ali na casinha de vocês pra mostrar lá, tá bom? Certo, certo. Ó, gente. São eles dois, o cachorrinho e está vindo um herdeiro por aí, viu? Ó, aqui é a caminha deles. Caminha não, né? Porque depois que ela abre, ela vem até aqui, né? Isso. Ela vem até aqui, então fica uma cama grande, né? É, posso fazer só um detalhinho? Pode, claro. Então, aqui ó, a gente tem uma cama que desmonta. Aqui, na verdade, é a parte do encosto do banco da frente. Então, a gente desmonta durante o dia, quando a gente está num campo. A gente desmonta, ele vira uma cama aqui embaixo. Lá em cima, ó, aqui em cima, nessa parte, ó, se vocês verem, ó, tem uma... O trilho ali, né? Exatamente. Aqui em cima, onde durante o dia a gente usa como armário. Se quiser, puxa aqui, ó. Tem uma terceira cama. Tem uma terceira. Ah, entendi. O herdeiro já tem a cama dele, então. Já tem um lugarzinho. Ai, que legal. Adorei. Gente, olha, eles têm uma super janela ali em cima, ó. Tá vendo? Olha que legal. Gostei daquela janela. Aquilo é um cavaquinho? Aquilo é um culelê. Culelê. Isso, que a Bárbara tá prendendo. Tá prendendo. Ó, gente. Cheias de artimanhas. É uma TV, né? É, essa daqui é uma adaptação que eu fiz com monitor, né? Sim. Doze volts. Ah, ele é doze volts? É doze volts já. E foi você que fez? É, eu vi no YouTube, né? De uma galerinha. Achei esse monitor e fiz essa adaptação. Coloquei um TV box nele e tá funcionando de boa. Ai, no doze volts. No doze volts. Aí, viu, pessoal? É possível ter uma telinha doze volts. E baratinho, viu? O Juca e família não tem porque a gente já não assistia mesmo TV, né? Então, ó, pessoal. Essas frases aqui. Que bonitinho. Olha, inspiração. Cada um com a sua decoração, com o seu carrinho. Pode entrar aqui, gente? Dá licença. Fica à vontade. Ai, vamos lá. Olha, gente, que bonitinho que é. Ai, tô sentando. Dá licença. Pode, fica à vontade. Ó, aqui faz parte da cozinha. Eu amei, gente. Eu amei. Porque, geralmente, quando o veículo é assim pequenininho, as pessoas colocam a cozinha aqui na frente e faz a cama atrás, né? E vocês não. Vocês fizeram diferente. Eu amei. Ficou muito legal. Ó. Aqui faz um balcãozinho, né? Aqui faz um balcãozinho aí. Ó. Embaixo é a geladeira, tá vendo? Aqui é um gavetão. Sim, um gavetão. Tem uma geladeira dezoito litros, né? Dezoito litros. Da resfriar. Ó, o fogãozinho. Igual o nosso, só que o nosso tem o forninho. A pia. Quando a gente foi ver pra comprar a nossa cuba, a gente viu essa pia pra colocar lá no Juca. Ah, bacana. Que legal. Mas a gente decidiu colocar só a cuba mesmo, porque a gente não ia ter mais esse espaço aqui. Porque a gente perdeu esse espaço por causa dos livros, né? Da Isabelle que a gente leva. Então, por isso que a gente teve que mudar. Ó, isso aqui também foi a Bárbara que fez. Já falei com ela ontem. Ela me contou que ela fez. E ó, gente, quem disse que não tem banheiro aqui? Ó, tem a cortininha aqui, que aí eles vão, se fazer um white camping, rola banho tranquilamente, né? Ninguém vai dormir fedido. Aqui, ó, tem um espelho ali, gente, ó. Oi! Que legal, gente, tá vendo? Olha, muito chique, ó. Suporte de toalha, porta-pote. O nosso, a caixa de roda fica o baú, onde é a cama das meninas. Tá vendo, gente? Aqui embaixo, ó. Que legal. Olha aqui, deixa eu mostrar a pastilha aqui pra vocês. Ó, tem um outro armarinho aqui em cima. Super de boa. O que que é isso aqui? Ah, tá. Passa a cortina. Já entendi. Tô perguntando o que que é isso, ó. Aí, ele passa a cortininha aqui pra eles tomarem banho. O que que você ia falar, Rodrigo? Aqui embaixo é todo baú. Então, aqui vem... No caso, seria os guarda-roupa de vocês aí, na parte de baixo. Aqui a gente pode usar como roupa também. Sim. Aí em cima a gente usa alimentação e, né? E panelas. Aqui tem um baú grande, que a gente guarda também em cooler, tudo aqui. Ali na frente tem as partes de bateria estacionária e aqui tem um baúzão que vem até aqui, ó. Que a gente guarda, guarda sol, cadeira... E deixa eu perguntar, eu não tô vendo ali os bancos. Como que vocês fazem? Então, o banco aqui é como se fosse aqueles bancos de combo. Ah, tá. Que é só o encosto, não tem aquela parte alta. Você puxa e ele tomba. Aqui é diferente. Aqui ele abre em estilo em triângulo, assim. Sabe? Ao contrário. Então, ele fecha, ele vê um assento aqui e aqui. Aí eu destravo ele, tem a travinha aqui na lateral, destravo, ele tomba lá pra frente. Ele tomba e ele abre. Que permite vocês fazerem essa camuna aqui. Aí eu tenho um encosto aqui e um encosto aqui quando ele tá montado. Entendeu? Que legal. Tô sentindo um arzinho muito bom aqui de cima. Olha aqui o que eles têm. É... Um teto solar. Isso aqui, gente. Isso é importado. Que chique, importado. Tô vendo. Aí eles colocaram um cooler ali. Esse cooler é do quê? Esse daí é um cooler de computador. Eu encontrei também, achei, achei bacana. Coloquei e tá funcionando. Super funcionando. Porque eu tô aqui e tá entrando um arzinho bem gostoso, assim. Tira o ar quente, né? Ajuda. Muito legal, gente. Parabéns. Ó, o acabamento deles. O que que é isso aqui? Isso daí é piso vinílico de madeira. Eu tinha bastante em casa, sobrando. E aí você fez toda... Olha, gente. Aí eu fiz com isopor e esse piso. Sim. É, o Juca a gente fez isopor, 3TC. E aí, nesse forro do Juca, a gente colocou o compreensado naval de 6. 6 milímetros. E pintamos de branco. Nossa, chau. Super deu certo também. Ó, tem a luminária deles aqui. Muito legal. É, Rodrigo. E vocês têm canal, tem Instagram? O que que vocês têm? A gente tem um canal no YouTube que chama Canal do Digão. Canal do Digão. É, que eu publico lá vídeos de um box e também da van. Viagens que a gente faz. E tem o Instagram, que é Motorhome Barô. Motorhome Barô. Motorhome Barô. É isso aí. Vou deixar. Tem fotos, tem os passeios que a gente faz. Ah, legal. Vou deixar aqui na descrição. Quem quiser acompanhar, já acompanha aí pra ver as aventuras. que daqui a pouco, logo mais, vai ter um nenêzinho nessa casa, gente. E quando... Vocês têm planos para o futuro depois que vem o nenê? Ou vai permanecer por um tempo com esse carrinho? Ou vocês já querem pensar aí? A ideia da gente é permanecer com ele uns 4 anos, 5 anos ainda, né? Aí depois, a hora que a criança estiver maior, aí a gente tem que partir com o micro-ondas. Sim, faz quanto tempo que vocês têm ele? Já tem ele já faz uns 4 anos. Sério? Nossa, montado assim já ou não? Montado assim já tem uns 3. Nossa, que legal. Demorou um pouco pra gente montar. Ah, e é bom deixar um ressalvo aí também, que foi feito com tudo material reciclado. Reciclado, é. É tudo. É o mais legal, é isso, gente. É muito possível. É isso aí. É muito possível e a gente precisa de pouco. Eu sempre falo pra vocês e não vou parar de falar. Porque às vezes vocês estão aí em casa e estão achando que precisa de muito, gente. Não precisa. Você pega uma coisinha ali, uma coisinha aqui, você pega e faz. Não tem um carro grande que nem a gente tem? Faz com um carro pequenininho. Não tem um carro desse? Vai com o seu carro. Se tem vontade, vai. Faz a experiência, vê se gosta. Depois você vai investindo mais. É super possível. A gente vive com fogo e é muito feliz. Porque olha... Fala pra mim se essa vida não é boa. É bom demais. Não é, Bárbara? É ótima. É uma delícia, gente. Essa comunidade é maravilhosa. É muito boa. A gente se arrepende de não começar antes. Antes, exatamente. É o que eu falo pro Paulo. O nosso arrependimento é de não começar antes. Isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigado por vocês abrirem a porta da casinha de vocês. Deus abençoe. Vamos se encontrar por aí. Se Deus quiser. Já que na nossa terra a gente não se encontrou. Então a gente vai se encontrando nas estradas. Então tá bom, gente. Obrigada. E a gente continua. Vamos mostrar o nosso dia ainda pra vocês. Vamos continuar. Ah, eu falei de manhã que a gente ia embora hoje. Não vamos mais, tá? Já mudamos de ideia. Vamos ficar até amanhã. Tá bom? Então acompanhem que ainda vai ter mais coisa por aí. Será que esse neném gostou desse balanço? O pai entende esse neném, né? O pai entende esse neném. Ela veio me chamar pai? Pegou na minha mão e trouxe eu pra cá. Falou. Ele quer. O pai sabe que o neném quer. É, é. Olha, os cabeceiras chegando por aqui, ó. Olha lá, tudo grudadinho. Ô! Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Deixa eu falar por aí, meu irmão. Vocês não demoram nem, porque eu tô com fome já, viu? Já tô chegando já, hein? Já tô chegando. Bate aqui na churrasqueira. Família! 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 Beijo, filha! Oi, soltou a mão pra falar oi. Pra falar oi. O nenenzinho tá na balança. Desperta nas câmeras, hein? Nessa Lara. Ó, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ó. Quantos papeizinhos, 19 pessoas, está dando na nossa brincadeira de chocolate, hein? Quem será que vai ganhar? Eu já falei pro Paulo que eu preciso ganhar. Já falei pro Paulo que eu preciso pagar a minha diária. Como eu vou ficar até amanhã, eu tenho que pagar a diária. Quem acha aí que eu vou ganhar? A última vez foi o Paulo. Comenta aí. Todos os chocolates. Olha que mesa mais linda, ó. Todos os chocolates. Todos os dolinhos. E a galera tudo aqui, ó. Quem que quer ganhar o dinheiro? Eu! Não, Eliane. Você não pode ganhar, não. Eu, eu. Se você ganhar a próxima vez, você não vai participar da brincadeira. Bora lá, meu povo. Bom, vocês já conhecem a brincadeira, né, então? Vou escolher dois, né? Bora. Vai, filha. Abre pra mãe. Quem que tirou? Jéssica. Jéssica? Então vai lá. Então vai lá, Jéssica. Escolhe o seu chocolate. Deixa o meu chocolate. Deixa os reais aí. Jéssica, agora você é a próxima a tirar o nome. E assim segue. Bom, duas chances da minha família ganhar já foi, ó. Isabela e a Lara já... Mara, Mara! Três chances. Três chances que a minha fia acabou de me tirar. Uma alegria, né? Nossa, numa alegria, você viu? Minha fia, eu precisava desse dinheiro pra pagar nossa diária, minha fia. Meu Deus, agora eu tenho que escolher um chocolate aqui. Qual chocolate eu quero? Eu queria o Milka, mas alguém pegou primeiro que eu. Nossa, Belly, põe na geladeira, tá molinho, filha. Por favor. Gente, está acabando, ó. Tem dois chocolates e o dinheirinho aqui. O Paulo... O Paulo e a Rosana ainda não saiu. Quem que vai sair? Ai, meu Deus, vamos ver, hein? Pega aqui o nomezinho. Ai, meu Deus. Se dividir, você consegue pagar diária? Ai, meu Deus. Vamos ver se ele vai tirar o pau. Ai, meu Deus, que eu já me peguei. Ai, ai, então eu dividi. Que maldade. Só pra me vingar. Minha vingança será maligna. Minha vingança será maligna. Minha vingança será maligna. Minha vingança será maligna. Eu, 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 eu. Que suspeito. Não pode me ser, ladinha. Paulo. Ah, coração, não ganhamos. Ah, que triste. Não, é o Paulo que tem que tirar, Rosana. Esse é de café. É esse? Então vai, pega aqui pra ver se é a Rosana. Pra ver se sou eu. Ó, gente, acabou. Paulo de novo, não. Rosana. Ó, então ela foi a ganhadora, hein? O chocolate e 190 reais, hein? Devolve meus 10 reais. É 20, né? E aí, Rosana? Qual que é a sensação? Ela falou, me presta dinheiro pra entrar na brincadeira. Já entrou o ano bem. Entrei bem. É, é meu povo. A Eliane não ganhou esse ano. Nem o Paulo. Ó, as meninas veio e falou se podia ir no parquinho. A Bely e a Kimberly. Falei, pode. Aí a Lara olhou e falou assim, pode ir eu? E saiu correndo, ó. Tá indo, ó. Olha lá, ó. Se achando gente grande. Já chegou no parquinho. Tá aqui brincando. Né, menininha? É. Com a Ani. E a Ani só no chocolate da brincadeira, né, Ani? Vamos. Queria pegar o dinheiro, mas só peguei o chocolate. Como? O que você queria? O dinheiro. É, né? Só você queria o dinheiro, né? Pra pegar o carro da minha mãe. É? É. Ó, eu peguei pra filmar e ela já tá dando joia. De novo aqui no balanço, né, filha? Tava lá no parquinho com as crianças. Tchau. Tchau? Pra quem você tá dando tchau? Tchau. Aí pediu pra vir pra cá. Vamos embora com a tia? Vamos? Vamos? Então vamos. Vem. Ai, Jesus. Vamos. Vamos. Dá tchau pro papai e pra mamãe. Dá tchau. Tchau, filha. Tchau. 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 Tchau, Lara. Tchau, Malu. Vou balançar com a Malu. Ela vai embora, ó. Dá tchau. Tchau. Tá bom. Vamos lá. Tchau, Malu. Tchau, menininha. Ó, quem está balançando agora a Malu. Estamos no final da festa. É. A Malu tá bem preocupada. Olha a cara dela. Perdi o prêmio hoje. Quase de novo. É, nem pra ganhar o dinheiro, pra pagar nossa diária. Quase. Faltou, ó, um. Faltou um mesmo, né, coração? Se fosse você, ia ser. Você me tirou e foi Everaldo que tirou ela, tá vendo? Era pra você ficar. Você saiu antes. Pois é. O filme foi o mesmo. A Lara saiu em segundo, a Bele no meio e você era a penúltima. Você só adiantou. Espera só um pouquinho, tá bom? Tem que ir lá em casa pegar a Bele que é picolé. Tem que ir lá em casa pegar a comanda pra marcar. Nosso amigo Macedo está indo embora também. Só vai ficar nós e a Issa. A Deise teve que trazer a Lara porque ela não queria desgrudar do nardo. Oi. Oi, nenenzinho. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Onde você vai? Tchau, mamãe. Ah, com o nardo? Vamos pra casa? Vem. Tchau, mamãe. Não. Vem, papai. Não quer vir. Gente, olha que linda a cachoeira. Como ela é alta, né? Que linda. O que é isso que tá vindo? É uma girafa? Onde você tava? Ó, o pai tá lavando uma louça aqui, ó. Lavar a louça, né, coração? Pois é. Já tomamos banho, já estamos cheirosos, né? Ixi, o Juquinha tá lindo. Não dá nem pra ver no escuro. Aonde esse nenenzinho tá indo? Essa girafinha tá indo? Aonde? Vamos à minha girafinha. Numa fogueira ali, hein? Comeu marshmallow. Ó. Bom, hein? E aí, coração? Marshmallow. Marshmallow? Muito bom. Aviso o Corote que com esse aqui ele pega o Papa Legos. Ele morreu tentando, mas eu vou conseguir. Chega de fogueira por hoje. Chega de marshmallow. Também. Ó, passamos ali, o vizinho ofereceu uma carninha. Pegamos uma carninha. O Fernando, né? É, o Fernando. Ó lá, a vó chamou o Flávio. O Flávio tá fazendo a boquinha no churrasco do Fernando lá. Então vamos pro Juca, né? Botar a nenenzinha pra dormir. Vamos ver se ela vai dormir, né? Bora. No dia seguinte... Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso cafezinho. Ah, ela vai derrubar meu chá. Uma torrada, um chazinho. O que você tá comendo, coração? Olha isso. Ovos mexidos. Ovos mexidos. E a Belly foi lá pegar, colocar requeijão no ovos mexidos dela. Ó. Hoje é dia de ir embora. A Isa tá ali arrumando. Arrumando as coisas dela. Desmontando a barraca. Rosana lá do outro lado também já tá desmontando. E a avó tá ali só bisbilhotando o Instagram. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Cadê esse o café da manhã? Ovinho, requeijão e mortandela. Eita, que mistura boa. Meu Deus. Bora. Ó, fazendo uma trilha aqui. No meio do mato. Olha lá, aventureira. De quatro patas. E o lago tá aqui, ó. Gente, ó. O nosso almoço de despedida. Quem foi que fez, vó? Muito obrigada, viu? A cozinha era da vez. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu tava ali dentro. Sou da companhia. Bora, Isa? Bora. Tava ali dentro terminando a edição do vídeo. E a vó mandou muito bem no almoço, hein? Muito obrigada, vó. Deus abençoe, viu? Empresa oficial. Aí sim. Ano que vem já falei que eu quero estar junto com vocês de novo. Quero nem saber, mas eu quero estar. A minha parte tá lavar louco, mas como eu tô de saída... Virou tradição, né, coração? Virou tradição já, hein? É, o Paulo fez um suco de limão ali, ó. Larinha dormiu. Estamos aqui, ó. Na arrumação da casa. E aí, coração? Tô fazendo... Ó, ficou da hora, hein, hein? Lembra que isso daqui, ó, tinha óleo antes. Depois que a gente fez a manutenção lá em Cristina, na oficina cristinense, né? É. Com o linaldo e a fatinha, ficou bom, ó. Radiador era somente um parafuso solto. E a junta que foi trocada resolveu o problema, ó. Não tá passando mais óleo pra água. Problema resolvido, graças a Deus. Limpinho, ó. Esses últimos dias que a gente andou, tá top. E o óleo. Vamos ver como é que tá esse óleo. Ah, moleque. Tá no nível, hein? Esse menino, Juca, ó. Topzera, hein? Só aquecer os motores pra partir. Pegar viagem, né? Pegar estrada. A aventura continua, não pode parar, né? Opa. Juca e família é só alegria, galera. Ah. Vou mostrar pra vocês aonde a Bely tá. Ó. A Isa está arrumando as coisas também pra ir embora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pessoal de Barueri e região, ó. O melhor geladinho gourmet que vocês podem comer na vida de vocês. Tá aí o contato, ó. Chama a Isa e só pedir, hein? É delícia, ó. O nome já fala, ó. Sua sobremesa no saquinho. Geladinhos gourmet. Maravilhoso. É aquela mulher ali que faz, ó. Aquele ser ali, ó. Que adora um acampamento. Faz o melhor geladinho da vida. Ó. Aonde as meninas estão. E aí, Bely? Ó, a mãe vai arrumar roupa pra gente tomar banho, tá? Aqui é Joanópolis, né, mãe? Sim, Joanópolis. Aqui em Joanópolis é a cidade dos lobisomens. E olha o tanto de dente de lobisomens que eu e minhas amigas achou. Sério? Tudo isso aí é dente de lobisomens? Isso. E ela guardou mais ainda. Sério? Guardei. Vem todo dia. E você sabia que uma lenda essa é uma lenda verdadeira, né? É, né, que quando... Oi, Dali. Enquanto vai pegar mais dente de lobisomens e não esconder, o lobisomens vai vir atrás pra pegar os dentes dele. Sério? Um super bonde. Sério? Sério. Ó, a mãe vai arrumar roupa pra gente tomar banho, tá? Tá bom. Eu vou... Vem, Malu. Ó, que nem minha veio junto. Malu? Vem. Vem, entra aqui dentro. Bora, meu povo, tomar um banho pra ir embora cheirosa. Daqui a pouco a gente volta. De banho tomado. Ó, quem vai tomar banho. Malu? A Malu? É a Malu que vai tomar banho agora? Ah, entendi. Larinha tá dormindo ainda, né, coração? Então ela vai ficar sem tomar banho. A hora que a gente chegar lá, a gente dá um banho nela. Tirar o menino Juca dali, hein? Vamos ver. Pessoal. O que é, filha? Bora pra piscina. Bora. Você vai ficar na piscina sozinha, que nós estamos indo embora. Vou mesmo. Já tô indo, ó. Vou pular na minha piscina. Ó, o pai vai pegar embalo. Dá licença. Ó lá, os tênis. Tudo lá, ó. Seu tênis e o tênis do seu pai lá no chão. Entrega pro pai pela janela. Depois a gente arruma. Eita, alguma coisa caiu lá dentro, que eu escutei daqui. Hora de dar tchau. Estou eu segurando o balanço para o menino Juca passar. Enquanto eu fui pagar, deixei as duas no balanço, o Juca ali e a Isaquinha ir embora. Tchau. Até a próxima. Bora, meu povo. Bora. Vamos, menininho, bora. E aí, morena? Gente, eu sabia que o lobisomem gosta de andar de baia-cross. É, o lobisomem gosta de andar no baia-cross. É, a gente já está em casa, né? Vamos para o próximo quintal, né? Ó, Malu. Próximo quintal. Bora. Que Deus nos acompanhe. E aí, vamos lá. Pessoal, chegamos aqui num posto Se eu não me engano é o frango assado Depois eu vou perguntar pro Paulo O Paulo tá lá fora andando com a Malu O Paulo já perguntou pro frentista se a gente pode dormir aqui Ele falou que pode Então a gente vai passar a nossa noite aqui Porque já são seis e meia da tarde Daqui a pouco vai estar escuro E amanhã a gente continua pro nosso destino E aí, menininha? Cabeça? O que você tava colocando na cabeça? É Deixa a fitinha da mãe aí, viu? Não tira a fitinha da mãe O que? É É, a Tatai dormiu Deixa a Tatai aí dormindo A mãe vai arrumar as coisas lá atrás agora Ué Ué Oi Cabeça? É, deixa eu colocar na cabeça Isso mesmo Ah, menininha Faladeira Pessoal? Ah É, o pessoal tá vendo Gente, ó O Juca vai dormir aqui Paramos aqui E olha quem acabou de chegar aqui, ó Saiu na nossa frente Só que ela parou pra comer Aí chegou aqui agora, ó Não resistiu Tá com saudade A gente veio atrás do Juca Ó, aqui a gente para Bota as coisas aqui, ó E ainda faz um café A Isa parou o carro aqui agora pra tampar o vento Tem a vida de viajante Depois do café Agora vai embora, né, vó? Tchau, vó Tchau Deus acompanhe Tchau Até breve Chegou a hora da janta, hein Resto d'ontê Como que é isso, coração? Resto d'ontê Comemos Com semanê Com leiseira Comemos uma ceia linda, maravilhosa No nosso ano novo Cheio de comidinhas É, agora Agora de volta pra realidade Voltamos pra realidade, meu povo Olha o filézão Que eu preparei, ó Esse é o nosso filé de hoje, gente Ai, gente Brincadeiras à parte Está ótima a nossa comida Graças a Deus Um macarrãozinho Uma linguiçinha Com batata Foi a vó que fez Um purêzinho E um arroz Isso aí é o que ficou do nosso ano novo, viu? Esse arroz, sim É Bora jantar As menininhas já estão ali Coração, deixa eu passar aqui pra mostrar as menininhas Fazia tempo que a gente não comia aqui no Juquinha E aí? Olha lá, a pequenininha ficou quietinha Tá na mesa, pessoal Vamos comer? Tá na mesa, pessoal Tá na mesa, pessoal Vamos comer o resto de um dê Estamos atracados num posto de gasolina Bora comer? Pessoal, vamos comer o resto de um dê Tá ótimo Graças a Deus Mê Vamos mê Vamos mê Pessoal, antes não dava a altura dela Agora já dá a altura dela Olha que bonitinha Bora comer, meu povo Vai fazer o que, Lara? Cuscuz Cuscuz Acabamos de jantar E o meu coração tá ali, ó Aqui a gente divide as tarefas, né? Larinha tá aqui Oi, gente Você viu que ela falou oi, gente? Fala oi, pessoal, Lara É Galera, ficou bom demais Eu coloquei esse LED aqui, ó O coração mostrou pra vocês aí Mas, ó Como que mudou Como que deu um up aqui, ó Só tinha essa luminária aqui Agora com essa aqui Aí, Belly Ficou bom? Ótimo Olha a diferença, pessoal Olha a diferença Olha como é que fica escuro Ficava assim Liga, Belly Olha agora É Ficou bem claro E aí, coração? Estou lavando louça com água quentinha Nem na minha outra casa Eu não tinha água quente na torneira Lembra de quando a gente tava construindo E eu falei que é a torneira da Samara Do meu coração Porque justamente quando chegasse o frio É, o tapo-air tava oleoso Aí eu falei Vou passar uma água quente Pra ajudar a tirar a oleosidade, né? E aí temos a nossa torneirinha com água quente Não precisou nem chegar o inverno? Não, só nem chegar o inverno A gente já tá usando ela Ah, é isso aí, então Lara, o que que é isso? Quente O que que é? Você gosta? Chocolate 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 Você gosta? Chocolate Você quer? Quer Então eu vou dar pra você e pra sua irmã Esse chocolate aqui a gente ganhou na brincadeira, né? Do amigo chocolate, né? E você escolheu ele, né? É E esse colar do pai tá chique ou não tá? Tá É Da minha cortina Bora comer um chocolatinho, pessoal Do nosso amigo chocolate Bora comer um chocolate? Ele desaparece por completo O céu agora fica escuro Mesmo assim ainda existe luz Porque surge outra bola brilhante lá no alto É minguante Só a metade da lua E a lua nova Quando a lua está entre o sol e a terra O sol ilumina o lado da lua que não conseguimos ver É como se a lua não existisse Forma de um ser É a lua crescente Olha, mãe, que legal A lua crescente Ela é pequena porque ela tá crescendo aí Isso, isso mesmo Por isso que eu chamo a lua crescente Então é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Ah, e lembrando aí a vocês Galera, verifica lá a inscrição do canal Porque estamos recebendo feedback aí Que as pessoas estão se inscrevendo E não tá ficando inscrito no canal Verificam lá direitinho Não se esqueça de deixar o seu joinha aí, tá bom? Curtir e compartilhar Que é muito importante pra gente Né, Bele? Aham Então, um abraço a todos Obrigado por nos acompanhar Forte abraço Porque Juca e família Que é só alegria Valeu, pessoal Pessoal E o livro que a gente tá lendo, qual que é, Bele? Estrelas e planetas Fica na dica aí Muito bom pras crianças, viu? Isso Valeu! Juca e sua família Nunca não pra sonhar